Música Atenção técnica e programadores da Rede Interlagos de Televisão para o toque de 5 segundos Música E agora mais um programa campeão de audiência Música Música A margem da represa Guarapiranga Ao meu lado se encontra a professora Jane Zelena da Escola Municipal de Educação Fundamental Pedro Geraldo Echuque no Jardim Silveira em Parelheiros Ela tem uma equipe aqui das crianças, do pessoal que estuda na sua escola e faz parte aí de uma chamada, a pequena imprensa que está ao nosso lado aqui esses jovens maravilhosos que estão aqui conosco Professora Jane, fala um pouquinho sobre os seus repórteres Oi professora Jane Zelena A gente tem aqui uma equipe de monitores da imprensa jovem Então são alunos e ex-alunos das escolas da escola que vem como voluntários para cobrir os eventos que a escola participa Professora quem banca tudo esse trabalho de vocês nessa escola, já que é uma escola pública? Então, essa financeiramente os recursos são públicos municipais, que a escola recebe e a administração dele é de acordo com a nossa equipe gestora coordenação, direção e os projetos que a gente desenvolve na escola Legal Quer dizer, vocês cobrem todos os eventos por exemplo além do Abraça Guarapiranga que tipo de outros eventos vocês cobrem? A nossa escola ela tem um projeto muito forte ligado à sustentabilidade Então todos os programas atividades que estão relacionados a esse tipo e que a gente sabe ou que a gente participa nós vamos fazer a cobertura Legal Vocês tem um blog dá o endereço do blog para nós O blog da nossa escola é MF Pedro Geraldo Schunk arroba blog esporte ponto com e também temos o facebook MF Pedro Geraldo Schunk Bom, eu estou vendo aqui professora James Helena que vocês tem vários alunos com câmeras outros com filmadora como você define quem vai ser o repórter quem vai perguntar as entrevistas como é definido isso antes de vocês irem às ruas Ok Nós trabalhamos sempre em equipe hoje eles estão em trios e a gente trabalha com revezamento cada um vai tirar foto um pouquinho vai observar alguma coisa e juntos um já mostra para o outro o que está acontecendo o que está perdendo o que pode estar fotografando e depois na semana na escola a gente trabalha com a edição com o texto para deixar tudo bem formatado para depois a gente fazer a divulgação No caso aqui a professora James Helena só coordena No caso não sou só eu nós temos também a professora Adriana que é a nossa professora de informática temos o professor Douglas que ele também auxilia nessa parte do blog de edição e temos outros professores que voluntariamente sempre estão dando sugestões ideias e colaborando com o que a gente precisa além é claro da equipe gestora da nossa escola que dá muito apoio para a gente Legal pauta quem faz a pauta é você ou alguns dos alunos Nós fazemos juntos e eles vão falando que a gente tem que observar por exemplo as perguntas que nós estávamos fazendo nós então a gente se reúne e juntos a gente vai montando o que a gente vai perguntar o que é pertinente o que não é o que precisa ser perguntado Bom nós temos aqui alguns alunos da sua escola claro que não são só esses os demais estão fazendo o que hoje já que não estão com a camisa da imprensa Então a escola ela trouxe os alunos para participar do projeto Abraço Agora Piranga e os alunos estão participando com as outras atividades que está tendo no entorno e a imprensa jovem está cobrindo exatamente isso a participação dos alunos da escola nessas atividades Professora Jenis você acredita que participando já pequenos como a imprensa jovem futuramente pode se descobrir um talento para a área? Eu acredito nisso e é por isso que a gente trabalha com o objetivo maior do desenvolvimento do protagonismo juvenil Como que é escolhido esses meninos para participar da imprensa jovem? É a dedo ou você pergunta quem gostaria de estar na equipe? Nós fazemos a pergunta fica aberto para quem gostaria de estar fazendo parte da foto da filmagem da edição de participar dos eventos como a nossa escola é numa região periférica a gente tem muita dificuldade às vezes com transporte então a gente às vezes tem alunos mais alunos interessados mas nem todos tem a possibilidade de participar por conta de transporte também então aqueles que conseguem ter todas essas características fazem parte no caso de hoje a imprensa jovem está sendo representada por alunos que já se formaram na nossa escola que a nossa escola só tem até a quarta série então nós temos alunos aqui de quinta de sexta série que estudaram com a gente e são voluntários à tarde como monitores de informática para fazer essa parte da imprensa jovem legal conversei com a professora Jane Zelena da escola municipal de educação fundamental Pedro Geraldo Schunck do Jardim Silveira em Parelheiros ela está aqui com a sua imprensa jovem e vai deixar um recadinho para os nossos telespectadores com você professora Helena é o meu recado é pessoal acreditem na educação que essas crianças sempre nos surpreendem viu obrigada até a próxima muito obrigado a professora Jane Zelena e a todos os alunos da imprensa jovem obrigado e a todos os alunos E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 E aí